Bom, o doutor Canto já me ajudou bastante, porque os conceitos e as mensagens que ele passou são mensagens que eu considero universais para o tratamento das fraturas periprotestes. Vocês vão ver que todas essas mensagens que ele falou se aplicam também nas fraturas Vancouver C. Então, dando prosseguimento a essa mesa, eu vou falar sobre isso, tentar atualizá-los um pouquinho, eu represento o Hospital de Força Aérea do Galeão, e os colegas listados em vermelho fazem parte do grupo de trauma, e não tenho nenhum conflito de interesses relacionado a essa apresentação. Para começar essa apresentação, eu botei uma pergunta, uma pergunta retórica, na verdade não precisa se responder, mas é para vocês pensarem mesmo. Qual é a fratura de tratamento mais simples? Seria essa fratura aqui, pegando o trocanter menor, que tem contato com a haste, pode instabilizar? Seriam as fraturas do meio, que seriam as fraturas B, pegando o corpo da haste, com a haste ainda fixa, solta, com defeito ósseo? Ou seria aquela da ponta lá, que a haste está tudo bem, obrigado, e só tem uma fratura na região supracondiliana? A literatura mostra que as pessoas tendem a achar a fratura C mais fácil de tratamento. E para isso eu fiz até uma enquete no meu serviço, e perguntei lá para os 19 staffs do corpo clínico qual era a fratura que eles achavam, a fratura mais simples para se tratar, e veio realmente isso, a ideia é exatamente essa, 80% acha que a fratura mais fácil é a fratura C, porque, a princípio, não tem envolvimento da estabilidade da prótese, não tem envolvimento da haste. Mas não é bem assim, não é bem assim. É um problema, a fratura C tem sido um problema, e a gente vai ver qual é o tamanho do problema. Será que é um problema porque elas são muito frequentes? Será que é esse o problema? Aí, fazendo uma revisão da literatura, esse artigo do pessoal do grupo de Boston, que eles publicaram em uma revista de geriatria em 2012, eles mostraram aqui, a fratura Vancouver C corresponde só a 10% das fraturas periprotéticas. Então, quer dizer, não é bem uma questão de incidência. Uma outra série do grupo do Canadá, de Vancouver, do Paul Bollet, em que eles publicaram em 2014, para um estudo retrospectivo, em que eles avaliaram todas as fraturas periprotéticas nesse período de janeiro de 2004 a junho de 2006, cinco anos e meio, eles viram 45, 56 fraturas periprotéticas, a maioria mulher, e dessa série deles, que não é muito diferente das séries da literatura, só quatro eram fraturas tipo C, ou seja, 9% das fraturas. Então, a questão não é uma fratura relevante por conta da incidência dela. Então, cabe essa pergunta. A pergunta que vocês vão me fazer é exatamente essa. Ok, se elas parecem simples, e se elas não são tão frequentes assim, por que eu vou ficar os próximos oito minutos falando sobre essa fratura tipo C? Porque, na verdade, gente, pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Mesmo coisas que parecem simples podem ser complexas. E eu digo que a fratura tipo C é uma dessas coisas que se aplicariam a esse conceito. Nesse mesmo trabalho lá do Canadá, o pessoal estudou aqueles 56 casos e eles observaram que, das fraturas do tipo C, das quatro fraturas, duas não consolidaram, 50% de não consolidação e 50% de revisão. A fratura do trocanter maior foram sete, três não consolidaram. Mas não é bem um problema, porque muitas vezes a gente sabe que o trocanter maior não consolidado, eventualmente, não precisa de revisão. O paciente pode ficar clinicamente bem. E as fraturas B1, que foram as fraturas que o doutor Canto falou agora, de 11, duas não consolidaram, cerca de 20%. Então, a gente percebe que a fratura C não é tão simples e não deve ser subestimada como normalmente é subestimada. E a conclusão dos autores é exatamente essa. O tipo de fratura que parecia, que necessitaria de mais revisão na série deles eram as fraturas B1 e C. E parece ser uma fratura simples. Essa outra série, uma série publicada no JBJS de 2006 americano, do grupo do Henry Machal, lá do grupo da Suécia, em que eles têm bastante publicação, porque eles usam o registro sueco de artroplastia. Então, eles avaliaram os casos de fraturas periprotéticas, 99 e 2000, 321 fraturas, é uma das maiores séries de fraturas periprotéticas que eu encontrei na literatura. 88% dessas fraturas eram Vancouver B, como era de se esperar, e só 10% Vancouver C. Então, você vê que a incidência em todas as séries não foge muito disso, 10, 8, 12%. Então, não é questão de incidência. E o que eles mostraram nesse trabalho? Que a taxa de cirurgia de revisão maior foi nas fraturas tipo B1. 29% das B1 tiveram que ser reoperadas. Em segundo lugar, as C, 20%, 23% das C foram reoperadas, mostrando que a comissão organizadora do Congresso foi muito feliz em escolher exatamente as fraturas que aparentemente seriam mais simples, B1 e C, para começar esse simpósio de fratura periprotética. As outras fraturas, B2 e B3, teoricamente são fraturas mais graves, a taxa de reoperação é menor, porque, naturalmente, isso envolve a troca da haja. Ok. Então, elas não são tão simples assim. Então, vamos tratá-las. Como é que a gente trata? O objetivo de qualquer tratamento de fratura periprotética é manter a prótese estável e consolidar a fratura. A fratura tem que consolidar. E, para isso, se for necessário revisar o componente solto, não vai poder deixar um componente solto, a redução da fratura tem que ser acurada e a fixação tem que ser estável. Na fratura tipo C, é um pouco mais simples esse aspecto, porque, de uma maneira geral, ela não envolve a prótese. A prótese está estável. Então, salvo raríssimas exceções, a gente tem que fazer uma troteria que trocar um implante por soltura. Então, a gente tem que se preocupar com a consolidação da fratura. E qual seria o melhor implante? O doutor Canto já adiantou. Existem vários e variados implantes, implantes tradicionais que permitam o cabeamento, isso é uma coisa importante. Então, down miles, placas LCP, LCDCPs. Mas, hoje em dia, há uma tendência cada vez maior ao uso das placas bloqueadas, das LCPs desenhadas para a extremidade estal do fêmur. E esse trabalho, aquele que eu mostrei no início, fala exatamente isso, que as placas bloqueadas, elas são importantes para isso, principalmente o sistema LIS, ele é bastante interessante. Esse trabalho da Acta Ortopídica, de 2012, de um grupo dinamarquês, ele mostra que as placas bloqueadas, elas são bastante importantes para tratar, foi um advento importante para o tratamento das fraturas B1 e C. Melhorou os resultados. Mas, óbvio, que a gente tem que pensar naquela área, naquela área não, naquele comprimento de trabalho, como o doutor Canto também falou. A placa, ela tem que realmente se espalhar pelo osso, tentar pegar a maior quantidade de comprimento de osso possível e não concentrar, não se fazer uma osteossíntese muito rígida. E esse outro trabalho, que eu acho que é o último que eu vou mostrar, é um trabalho interessante, que foi publicado no JBJS Britânico, em 2009, em que os autores, eles propõem o algoritmo para tratar as fraturas periprotéticas, especificamente também a C. Então, a placa tem que ser longa, como aquelas mensagens que o doutor Canto falou, tem que ter quatro parafusos bicorticais digitalmente, e se o espaço entre o traço de fratura e a ponta da haste for maior ou igual a dois diâmetros, a gente consegue botar também mais parafusos bicorticais, e aí a gente consegue tratar só com o sistema LIS, com uma placa bloqueada para a extremidade do estado do feno. Se essa distância entre a ponta da haste e o traço de fratura não for maior, for menor do que dois comprimentos do diâmetro da diáfise, aí a gente tem que usar o sistema de placa a cabo, porque só parafuso não vai resolver. Tem que ter mais, igual ou mais, de quatro fixações proximais, a placa, idealmente, deve sobrepor 50% da haste, e é interessante que ela derive ou para a anterior ou para a posterior, para a gente poder fugir da haste, isso é muito aplicável para a haste fina, principalmente a haste com cimento, a gente consegue derivar os parafusos, e quando a cortical medial é insuficiente, se pensar em um aumenteixo, ou uma régua de alho enxerto, ou uma placa anterior. Então, alguns casos, esse é um caso de uma fratura típica, Vancouver C, na região supracondiliana, em que tinha uma haste, e a gente usou esse sistema de uma placa bloqueada, vocês vejam que a haste é uma placa curta, a gente não aproveitou o comprimento, deixou um comprimento de trabalho pequeno, mas eu usei um artifício aqui, como essa haste, ela é uma haste, que é uma haste bicontact, uma haste da Esculap, de revisão, ela tem orifícios de parafuso, e eu consegui usar os orifícios de parafuso para passar os parafusos de bloqueio da placa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, aumentou a estabilidade e diminuiu, no meu entendimento, muito a chance de arrancamento dessa placa, apesar da placa não ter sido longa. E, realmente, o meu pensamento estava certo, com sete meses, a fratura consolidada. Desculpe, vou voltar aqui, só para vocês verem a consolidação. Então, com sete meses, a fratura consolidada. Esse é o último caso, vou pular para o três, porque, senão, a gente não vai esgotar o tempo. É uma fratura pós-operatória de uma paciente que tinha se feito, eu tinha feito uma artroplastia total do quadril processo anterior, minimamente invasivo, dois anos antes. Ela estava bem, ela estava sobrecarregando muito, ela estava andando muito, é uma paciente muito obesa, uma obesa grave, e ela fez esse estresse, num caso parecido com o que foi mostrado anteriormente, na ponta da haste, mas ela tinha um problema adicional. Então, a haste, a gente interpretou que a haste estava boa, mas ela tinha um problema adicional. Ela é portadora de cirrose hepático, e estava com trombose de ver a porta, com discrasia sanguínea importante, e o MC dela de 42. Num primeiro momento, quer dizer, até do ponto de vista clínico, isso não foi liberado para se fazer o procedimento, se sugeriu que ela fizesse repouso, sem carga, mas aí aconteceu inevitável, sete dias depois, a fratura desviou, e aí a gente teve que botar a paciente na sala, uma paciente clinicamente muito complicada, muito mal compensada clinicamente, e a gente optou por fazer a menor cirurgia possível, que era manter aquela placa e tentar sobrepor uma placa, que a gente usou aqui o TSP, que é o Trochanter Stabilization Plate, por sobre a outra placa, a gente sobrepôs alguns parafusos, fez amarrações, ficou um ferro para tudo que é lado, mas, felizmente, a gente botou ainda uma placa anterior para fazer um augmentation, como vocês estão vendo aqui, e a fratura demorou para consolidar, eu tive que corrigir diversos distúrbios metabólicos da paciente, e com nove meses, felizmente, a fratura consolidou. Então, em resumo, a fratura Vancouver C parece simples, mas não é, não encarem ela, não subestimem a fratura Vancouver C, na literatura, junto com a B1, aqui tem maiores taxas de revisão, então tem altíssimas taxas de complicação, então os objetivos da fratura, do tratamento da fratura, a estabilidade da prótese, no caso da fratura Vancouver C, obviamente a consolidação da mesma, tratamento cirúrgico tem que ser acurado, usar uma LCP longa, aproveitando o máximo possível do osso, sobrepondo a haste em pelo menos 50%, isso é o ideal, e lançando mão dos cabos quando necessário, fazer uma redução fechada e fixação interna, então usar uma técnica menos invasiva, versus uma redução aberta, quando for possível fazer a técnica fechada é melhor, tentar fazer pelo menos quatro ou mais fixações de cada lado, com parafusos bicorticais, ou quando não possível, cabos, e quando a cortical medial é insuficiente, fazer uma técnica de aumentaixo. E ficar com essa frase final, para cada problema complexo, há sempre uma solução, que é simples, elegante e errada. Muitas vezes não pode ser a solução correta. Isso é uma frase do Henry Menck, que é um célebre jornalista norte-americano. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.